Oi, 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 criançadas, tudo bem com vocês? Bom, já faz um bilhão de anos de que não trago Brawl e gostaria de falar algumas coisinhas a respeito. Pra começar, não posso dizer, deixa de virar, já zerou o caminho de troféus. Isso não precisa mostrar, só o fato de ter passado dos 14.500 depois de muito tempo off. Já explica. Agora o segundo vai ser em relação ao clube. Eu agradeço muito a participação do primeiro, mas o fato de a maioria ser inativa que quebrava o bonde. Então, decidimos criar um novo. O link vai estar na descrição para os interessados. Até lá já vai ter mudado para o tipo fechado. Mas se você não tem troféus, não se preocupe. Eu estou pensando em criar um clã secundário com metade dos troféus recomendados. Só a metade da metade. Acho que eu vou ir também até lá, até o vídeo ter postado. Vou ter mudado para 7.000 troféus os mínimos para entrar no principal. Aqui a pretensão é a maioria ser ativo. Bot Letal é a única stack que eu tenho do melhor mítico. Pra mim, que eu gosto pra caramba do Mortis. E simbora, sofrendo combate. E como o Bot Letal funciona? Bom, primeiro você precisa ficar com os 3 dashes ativos. Depois vai carregar uma barra embaixo dele. E quando essa barra vermelha estiver embaixo, apenas o primeiro dash, como vocês acabaram de ver, vai ter 75% a mais do alcance. Apenas o primeiro. Isso é muito útil para... Essa vai ser a minha melhor mítica, Alice. Assaltar para o alcance dos outros com mais facilidade ou para fugir da treta. Também pode ser útil para se aproximar com mais... Com mais agilidade. Os bragas que você pode matar com 3 porradas como... Crow, Rico, Tiki... A Bia, se ainda não tiver o fogo certo... Ih, caramba, a rosa está vindo pra cá. Ela está brava. Corre! Está pegando fogo, bicho! E rapaz, o energético... Sai daqui, chega. Isso aqui é meu, tá ok? Pode sair daqui. Beleza. O energético apenas aumenta a velocidade e ataque. Não pense que você vai ter a vida aumentada porque nós não fazemos isso aqui. O ursão da Nita foi pra cima da rosa. Eu só usei o energético pra fugir. É, jogar de motos é bem perigoso. É questão de oportunismo. Nada de... Ué! Achei que o Buu ia vir pra cima de mim. Fane, Buu. Nada de ruxar pra cima de Buu, Daryl, Rosa... Sheila. Também conhecida como Shelly. Apenas pra carregar a ult e cair fora antes que eles te levem. Ou, apenas quando eles estiverem com a vida muito baixa. Ironia! Ah, é sério isso? É sério? Sai daqui, seu calanguinho! Vai comprar cigarro pra outra dimensão. Nossa, coitado. Nem que eu ia dizendo antes. Nunca vá pra cima de tanques, pois é derrota na hora. A única maneira de você ruxar pra tanques é ter certeza absoluta que você vai matar apenas quando eles estiverem muito baixos. Como 2.000, 1.500 de vida, 1.000... Aí sim, tu pode ir feito louco. Mas como eu tô com energético aqui, eu não arrisco a ruxar pra cima da Rosa. Mas eu vou ficar baixo. Eu vi a Shelly entrando no mato com o Super. E a regra é, é claro. Vi a Shelly com o Super. Corre! Essa regra é válida para qualquer um Brawler que você vai enfrentar. Até mesmo se você tá com uma Shelly. Mano, nisso? Aí, veio pra falar pra vocês. A Rosa ficou baixa e eu fui pra cima. E não vai ter jeito. Eu não vou conseguir levar essa partida. Não tinha como. É apenas questão de ser o mais curtivo, mano. Já carregou outra partida aqui mesmo? Vambora! Eles levam 5 porradas com o Mortis maximizado para abrir uma caixa. Isso é outra coisa bem irritante. Quando você tá abrindo uma caixa de boa e vem alguém roubar seu Power Cube. Que você demora para quebrar com tanto trabalho. Contra um tanque, uma... Vamos colocar outro Brawler aleatório que ataque em área. O Mortis ataca, mas ele avança para atacar. Tem que ficar esperto nisso. E lembre-se, rapazes. Quando for jogar de Mortis, sempre use... Use... Ai, caramba, acabei cagando. Hum, o que que é dizendo antes? Sempre usa o chapéu. Usa o chapéu, segredo do sucesso. É só lembrar do trailer do Brawler win. Como é que você vai querer? Vai querer com ou sem chapéu? Uou, time, vê uma dose de chapéuzinho aí. Surprise, motherfucker! Ai, caramba, de onde se lembrou eu tô? Ai, rapaz. Será que ele não morreu de antes? Não, é o urso. Será que eu vou morrer? Ai, meu Deus do céu. Eu vi, hein? Eu vi que tô ficando invisível, hein, rapaz. Ah, rapaz, o sobrevivente... Ah, ele desistiu, ainda bem. E o cara ainda tava com a... Nossa, baby, vai passar o sarra, nanito. Coitado. Tacô energético. Sai daqui. É que eu não vou encarar uma baby com o energético. Crô, tacô energético. Eu não vou arriscar. Seja o jogo mais seguro possível. Esse é outro segredo do combate. Ficar escondido, tentar ficar escondido a partida toda ou ver uma... Não, Crô, tem uma baby. Ih, morreu. Calma, o Crô já enfraqueceu. Eu sei o que fazer com uma baby. Vocês me conhecem. O coach vai enfraquecer. Peraí. Bye, bye. Ai, caramba, agora segura esse coach com o energético, rapaz. Calma, calma, não preamos pânico. É apenas um coach com o energético. Com dois power cubes. Lembre-se disso. Eu tô com cinco. Ai, caramba, carregou o super. Agora eu vou ter que peitar o super. Vamos peitar. Uti. Ai, caramba, vai catar o outro energético. Ele catou. O coach letal tá pronto. Voltar. Ultou. Agora calma. Errou. Calma, calma. Não preemos pânico. É só não se desesperar. Se ficar calmo. Meu super tá quase pronto. Só tem que esperar o momento certo. Só tem que esperar o momento certo pra atacar. Errou. Calma. É só você ir na categoria que vai ficar tudo certo. Muito bem. Agora já começou outra partida. E o que podemos gerar de lição com o super noob aqui no Brawl? É apenas jogar o combate normalmente. Pega as caixas. Mate os outros quando você tiver certeza absoluta que vai levar. Porque caso contrário é derrota na hora. E é bem chato ficar esperando a munição recarregar. Mas sejamos sinceros. O que é que vai recarregar uma pá? Nossa, coitado do Crow. É o Mortis ou... Tem que ir em frente. Mortis, broxa sombrinha. Tem um Sidney das corridas aleatórias. O Mortis tá ali no mato. Eu não vou comprar a briga. Eu não quero morrer. Nossa, o Mortis levou o Ian. É o Mortis aí. Eu não vou arriscar. Tá com o super. Corre. Tem um Cru ali em cima. Tem uma BB tretando com o Colt. Ah, pera aí. Acho que nós sabemos onde isso vai parar. Não, Colt. Eu não fiz isso pra te ajudar. Eu apenas fiz isso porque eu não suporto ver tiroteio entre apenas umas outras coisas e... Ah. Traduzindo. Tu gosta da BB e tu levou. Ponto final. O vídeo do Derek já faz muito tempo. Olha, ele vai me revelar. Ah, da mãe. Ele conseguiu. Eu que não vou pra cima, mano. Pois ele vai... Ah, tu tá com medo de um Cru? É, sem manter distância ele consegue me levar. Pois o veneno é muito chato. Olha, eu tenho o Mortis ali. Eu vou cair fora. Tá vindo pra ela aqui? Não. Vai pra lá. Oh, que negócio é isso aí? Descer ele... Ai, ele me viu entrando. Ele me viu entrando. Vai atacar. Ah, o Colt levou o Mortis. Se lascou. Eu que não vou pra cima do Cru, pois eu vou acabar aí falhando. Eu vou acabar morrendo, ficando pistola. Viu? Eu ia fazer isso aí. Então, tem energético. Eita, tem o Colt brotando. Ai, caramba. Vocês que se virem aí brigando entre si, pois eu não assumo o BO nenhum. Pô, tem energético aqui. Eu vou catar. Vou pegar esse energético aí pra mim. Coitado do Crow. Mesmo com o energético, eu não vou pra cima. Eu vou jogar safe. Tá bom. Esquece o safe. O Crow é meu. Ai, caramba. Dessa vez o Colt tem quatro Power Clubs. Será que você vai conseguir fazer aquela verinha de lhe dar outra vez? Vai ser uma coisa mais complicada. Daqui a outra hora o Colt tinha dois Power Clubs. E você tinha com cinco. Seu Super tá quase pronto. Calma. É só carregar o Super. Ah, caramba. Por que eu segurei o botão do Super, rapaz? Oh, céus. Muito bem. Abrimos mais uma partida aqui. Nossa, tem um Mecha Crow. É um burguê safado. Vai assaltar aquele Crow? Ai, caramba. Acabei errando o Dash. Ai, te acho. E eu sei que ele vai continuar atacando, pois já tô com vantagem da vida pra baixo. Eu vou acabar quebrando a caixa e planejo pegar aqui na saída. Mas calma, tudo tem que ser friamente calculado, pois o movimento é errado e eu vou pra vaga. Tá bom, tá bom, tá bom. Podia ter aproveitado a distração com o Primo, mas não. Eu não vou arriscar. Eu também podia arriscar, pois... Meu Super já tá com a metade. Mas não. Vamos tentar jogar o mais safe possível. Não, calma. Pega o carro e vai embora. Calma, calma. Eu não vou ser cancelado por um Crow. Eu não vou ser cancelado por um Crow. Calma. Eu não vou ser. Fui cancelado por um Crow. Parabéns. Fui cancelado. Ah, pelo menos o Primo levou o Crow. E essa vai ser a famosa saideira, como de costume. Muito... Eu quero aprender de lição. Não subestima o Crow bem jogado. Não é só ir pra cima e acabar levando o bicho. Você tem que esperar ele gastar município pra tu ir pra cima. Ué. Ou esperava o quê? Um outro Crow aparecer. Vai aprender com os erros dessa vez? Vai aprender com os erros? O bot grita carregou. Então toma esse possorinho rotético. Tô achando que aqui é o quê, rapaz? Olha, o maluco aprendeu com os erros. Nossa. Cuidado com o Leo aí, hein? Acabou de levar uma pan. Fica esperto não. Ah, tem outro Crow aleatório ali. Spike... Ah, tem outro no mal do rapaz. Que safadeio. O Crow é moitinho. Não. Ele pode atacar. Deixa quieto. Calma, calma. Opa. Eu acho que eu vi o Leo aparecendo ali. Peraí. Ah, esse Crow tem a Stark e diminui o ataque. Ah, sai daqui. Foi só aprender a levar um Crow que eu já levei dois. O problema é o Leo. Pronto. Eu levei mais um. Ai, cara. Minha Nossa Senhora. Ah, cara. Eu não acredito nisso. Bom, o vídeo vai acabar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que acharam. E muito obrigado por assistir até o final. Um forte abraço aí. Falou-se. Ah, por isso que eu quero o vinho. Quero pegar os caras de surpresa. Tchau. 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 Tchau.